FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO DE TRADE AQUI PARA VOCÊS, VÍDEO RÁPIDO PARA VOCÊS, BEM UM VÍDEO ADITIVO, TÁ? Ó, que bom, aqui as vendas que nós fizemos, então fácil demais, comprando abaixo de 6, 6,500, 6,700 aqui, né? Alguns de 5,500, 5,400, mostramos no grupo nosso lá, o grupo tá na descrição, tá? Me siga no Twitter, me siga no grupo, tá tudo na descrição, no final do vídeo sem pressa, tá? No final você vai lá na descrição, importante, importante, na descrição, você vai lá e me siga em tudo que tem ali, tá bom? Ó, 9, quase 10 ali, vendemos um aqui a 11, ó lá, 11, tá? E vai subindo. Repete comigo, pessoal, eu não vou esquecer o trade do Ináldum, já falei sobre isso aqui, pessoal, importante, nessa sexta saindo muito, mas isso aqui full time, tá? Não guardem o preço, não guardem o valor, e sim o item, esse vence lance, tá? Tá mais ou menos 21 mil aqui, vendendo, tá? Consegue ganhar 14, 15, 16, perfeitamente, você consegue ganhar. Vou zerar aqui, certinho, zeramos, vamos, zerou, tem mais pra vender ali, tá? Mas eu vou entrar aqui, ó, só pra ver os lanças, bom, vencemos mais um aqui, Joseph, já dá pra vender lá também, ó. Tá aqui mais ou menos 9, ele deve subir mais um pouquinho, lançar um monte ali na sequência. Vamos dar uma olhada nos lanças lá em cima, 7 eu não vou, abaixo disso não tem, beleza, 6, aí está no lucro. Ó, Ináldum, 18, ele está 21 agora, vamos ver, ó, 16, perdi, tá? Então, sai 16, sai 14, ó, já está 20 no lance, 20 e 500 no lance, ó, tem um lance bem barato aqui, vamos subir. Aqui, vamos excluir quem tem menos coins, vamos trazer pra competitividade realmente. Não tem, não tem, beleza, tem, tem, venha disputar, ok? Não tem, fica pra baixo, vamos lá, vamos seguindo aqui, ele está bom no lance e no snipe, sai direto 16, 17, tá? Vendendo a 21, 20, 250, então tem que ficar de olho, ó, 18, vou arriscar, 18, 5 minutos, vale a pena. Vamos sair, legal, aqui eu já vou, ó, ai, mano, olha, mano, 17, já tiraram aqui, vamos tentar aqui, opa, 18, se eu der, 19, 20, 21, vou deixar, esse eu deixo, tá? Eu quero aqui, ó, nosso foco, nosso target está aqui, beleza? Pessoal que não deu like, o momento é agora, like é um clique só, ajudo vocês, vocês nos ajudam, então, ó, um clique, beleza? Certinho? É novo, se inscreva no canal, não perca as próximas dicas, seguindo, eu já vou lançar, isso aí eu vou até zerar aqui, pronto, já vou lançar um aqui, esse eu deixo, pode vir na competição aqui, ó, tá bom? Vou tentar lançar ele aqui, vamos lá, vamos jogar pra lá, já vamos tentar lançar mais ou menos 21 nele aqui, 18, 19, 20, 500, tô no lucro, vamos lá, 20, 500, eu vendo na hora, tá? Então vou colocar 20, vamos lá, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, 20, 750, 21 vende, hein? Vamos lá, vai, 20, 70, 18, 19, 20, 20, 750, vai, só pra sair, tranquilo, depois eu faço esse daqui que nós já passamos, né? Não tem nada, nós zeramos, lembrando, né? Zeramos aqui, então, show de bola! Pessoal, qual que tá saindo bem aqui? Então vocês vão anotando, ó, ó, esse aqui, beleza? Seleção da semana, vamos pegar os melhores, vamos lá, então, usar rabo aí, então vamos nele aqui, ó, show de bola! Antes de mais nada, antes de mais nada, quem comentou no próximo, no vídeo anterior, quem comentou, eu vou ler agora, se você não comentou, deixa seu comentário no próximo vídeo, eu leio seu comentário, tá? Bruno Espinoza, ele fez um comentário editado ali, então, trade é com o brabo, só não vale perguntar por quanto comprar e por quanto vender, exatamente, isso aí não perguntem, tá? Vamos lá, se liga no conceito, vai lá, Felipe Genuíno, Santástico, obrigado pelas dicas, meu amigo, valeu! Davi Assunção, sensacional, você é o melhor! E vamos lá, o Paulo César Pirral, nosso membro, né, de coração ajudando o canal, agradeço e vamos lá! Agradeço ao senhor Fantástico, da pessoa da Trade Channel, pelas luxuosas dicas de itens, fora o lucro, ainda sobra diversão, graças caro mil, show de bola, e daqui a pouco a gente lê mais alguns, então vamos nele, vamos aqui, ó! Quanto que ele tá? 1,8,4, mais ou menos aqui, saindo neste momento, 17 e pouco, guardou? Não, pega só o item, tá? Vamos dar uma olhada no 17, 17, 17, 17, ó, uuuuh, 16, olha só, 17, 250, vamos tentar arriscar aqui, 17,500 pra ver quantos tem, ah, já tem bastante, beleza! Então é aquela faixa lá, mano, é aquela faixa ali, mais ou menos 17 mil coins, tá lá, ó, 17 já foi, é isso aqui mesmo, 17 mil coins, então abaixo de 15 estamos no lucro, sempre 14, sempre, ó, 16 estão dando lucro, lance ali, eu vou pelo Snipe, então fica de olho que sai 14, ó! Ai, danadinho! Ele sai, tá? Pegou, vendeu, tranquiloso, show de bola! Bom, outro que tá bom, saindo direto aqui, o Youssef, mas qual? Vamos lá, You, de você, né, You, 2S, já achou, é o primeiro, beleza? Beleza, achou quanto que ele tá aqui, neste momento, mais barato, mais barato quanto, 12, 250, vamos lá, 12, 13, 12, 12, aumentou um pouquinho, 13, 13, 13, 13 vendendo, ó, 40 mil, 13 vendendo, tá? Então é aquela questão, é um 8, 2, sempre tem 10, 250, 10, 15, 10, 750, então é aquela questão, né, tentar pegar o mais barato pra já vender ou segurar, pode ser, pessoal, pode ser, é que vem TOTs aí, tá, TOTs, Tem TOTs aí, mas pode ser, pode ser, que ele aumente um pouquinho de valor, se mantém 13, bate ali uns 13, 500, não posso arriscar isso aí, por conta do evento grande, que tá iminência aí do dia, ah, sexta-feira que vem, né, sem ser esta a outra, então, vamos ter, ó, 10, 700, coisa seria uma boa, ó, 12, tá vendo, assim como saiu 12, sai 11, 10, 500, né, e talvez tentar comprar e já vender, beleza? Então tentar pegar ali um de 11, se sair, ou se tiver algum lance de 11, e tentar arriscar uma venda ali, até porque 12, 750 já não tem, tá vendo, ó, então, a tendência, pelo menos neste momento, é que vem dali até uns 25 minutos, 13 mil coins, tá bom? Então, vamos acompanhar, é o item que tem que acompanhar aí, agora esse aqui, o Danilo, é a mesma coisa, ele é um pouquinho mais caro, né, por conta, é, que ele é um 8, 2, embora seja 8, 2, tem ótimos atributos, uma boa liga, né, e tá saindo um pouco no mercado, né, mas vale a pena ficar de ouro, ó, 16, ah lá, ó, exatamente 16, vendendo, tá bom? Então, ó, você pode ver que a procura dele, ó, tá vendo, ó, 57, 59, tá pouco baixa, então, a concorrência aqui, ó, 16, 15, 16, 17, 16, então, aquele não nos interessa, tá? Esse de 14 aqui a gente deixa, se for 13, 13, 500, já chama atenção, ó, 15, não, porque tá 16, não, 14, 15, 16, se fosse 16, 500, seria uma boa neste momento aqui, tá? Então, vamos tentar snipar, a gente sempre faz aquele, aquela pesquisa, pra ver se tem, quantas tem 16, 500, quantas tem? Ó, tá, tá dentro dos 50 aqui, pessoal, então, é aceitável, tá? Então, dá pra, mais ou menos, arriscar aqui uns 14 mil, 14 mil, né, pegar pelo seguro ali e vender, neste momento, pode ser que, quando você pegue o vídeo aí, ele já tá, mais ou menos, 14, 15 mil aí, duvido, né, mas, se tiver, vamos colocar assim, Aí, aumentou a, 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 frequência de saída dele em packs, e aí, vai, é, fazendo com que, se as compras são menores, né, baixa, procura, eles vão saturando aqui no mercado, e o pessoal vai vendo e vai lançando mais barato, cada vez mais barato, vai jogando o mercado lá embaixo, beleza? Então, no momento, 16, vende aqui, né, mas, pode ser que, quando você pegue, tá, 15 e tal, você sempre vai fazer uma diferença de 2 mil coins, 16, então, vai pegar, pegar por aqui, ó, 14, pra vender por 16, e tentar snipar, ele sempre aparece, tá, pessoal, pessoal, lançando aí, pelo overall, lança uns 12, 13 mil coins aqui, compensa muito, tá? Mas, é no período da tarde, aí, aí, tem um, para erro, né, um, para erro um pouquinho mais caro, não recomendo tanto, é, pra evitar algum erro na aquisição aqui dele, e depois você estagnar ali, ele tava mais ou menos aqui uns 50 mil, fechado, vamos dar uma olhada, ó, já não tá, 50, 50, ó, 50 mil, vai, 20 minutos, 50 mil, ok? Porque, porque o próximo 50 e 500 ali, tá, um pouquinho mais, ó, aqui já não compensa, beleza? Em termos de snipe, não é investimento, tá? Tem que ficar de olho, isso aqui não compensa tanto, porque, pra você lucrar mesmo, pra um entre, 8, 7, neste momento, tentar pegar 40, então, pessoal, mais que joga errado, que lança errado no mercado, aí, eu não, um, só tô passando, porque tá bem aí, pra quem tem muitas coisas, mas, pra quem tem poucas coisas, vão passando pra outros, que o lucro é maior, e a, e a, e a saída é melhor, tá? H e N, você já encontra o primeiro aqui também, esse tá bom pra caramba, dá pra fazer um lucro legal, porque ele tá 29, não, não ache que tá caro, porque ele deve cair, cair bem aqui, por hora, 29 vendendo, tá vendo, ó, tá? Ah, a gente tá na busca do 8, 5, tá? Tem o 8, 3, esqueça, tá no 8, embora, esqueça assim, em termos, né, se sair o 8, 3 aqui, vamos supor, tá 29 aqui, aos 48 minutos, sair aqui por 12, 13 mil, é na hora que vocês vão tentar comprar, tem poucos no mercado, tá vendo? Bem, ó, bem pouquinho, se for colocar na régua ali, umas 3 páginas, no máximo, tá? Então, se cair por 20, pegaria, 22, pegaria, mas nosso foco aqui é o 8, 5, porque é o que tá em voga aí nos mercados, né, nos packs, então, a tendência dele, realmente, é cair um pouquinho por hora, tá? 28 mil coins aqui, tá bom? Então, pra vender agora, tá? Então, daria pra fazer um trade já, entra aqui, vê lances, né, ó, 29, beleza, tem um ali, vou deixar quieto, aí já foi por 7 minutos, então, por hora, não compensa, pegou barato, já lança por 28, 500, já consegue vender, 28, né, é algo bom. Outro que eu acredito que deva subir, talvez, talvez, mas vamos manter aqui pelo seguro, 10, 250 lances, tá? Seria aqui, ó, ó, 10, 250, sempre tem alguns lances legais, né, eu daria aqui e tal, tá? 1, 8, 2, ó, se eu der 10, 500, aí não compensa, tá vendo? O cara tá fazendo a mesma técnica aqui, ó, muito bom, deve ser meu inscrito, hein? E aí vai seguindo, aí você vem, ó, opa, aí você vem aqui, ó, você dá o primeiro, tá? Ah, já deram, ó, veio, veio, veio chinelando aqui, é, deve ter passado, então, então, tem que ficar de olho, aí você pode fazer o seguinte, ó, você vem pela estratégia, que é a estratégia aqui, ó, 11, tem? Geralmente tá saindo a 11 ele aqui, tá? Ele sai bastante, ó lá, ó, 56, 11 e pouco, não tá vendendo, mas, quando ele deixa sair em pack, daqui uma semana e meia, vamos colocar assim, né, uma semana, uma semana e meia aí, né, é, 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 na próxima quarta, aí conta mais alguns dias, porque o pessoal sempre segura algumas cartas, então, uma semana e meia, vamos colocar assim, só que já vem um evento grande aí, então, tem que tomar cuidado, daria um lance aqui, já tentaria vender 10, 11, 12 mil coins, tá? 12, 250, por ali, neste momento, pode ser, se ele subir, ele vai bater uns 13 aí, tá bom? Vamos ficar acompanhando também, não investiria nele, faria um trade pontual, se tiver coins sobrando, guardaria alguns 10, 250, até porque o descarte é mais ou menos nesse preço aí, tá bom? Então, prejuízo real, vocês não vão ter, bom, Hakimi, deixa que pegue 10, 250, né, tem momentos aí, beleza? A tarde difícil, vem, sei lá, antes da noite, bom, tá? E pela manhãzinha aí, é, finalzinho de madrugada aí, 3, meia, até as 6 horas, 6 e 10, por ali, ok? Bom, 33 aqui, nesse aqui, Hakimi, é um item legal, tá? Ó, tá, realmente, 33, é um 8, 5, saindo aqui, tá? Deixa eu ver aqui, 8, 5, não, a nossa procura é pelo 8, 6, tá? Vamos ver mais pra cima? Ó, 8, 5, ó, já tem uns aqui, eu acho que, vamos ver aqui, vamos ver quanto que ele tá aqui, se tem bastante aqui, ó, a nossa procura é esse aqui, tá? Aí, ele já tá um pouquinho mais caro ali, é, tem uns lança aqui, vamos dar uma olhada, vai, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver aqui, ó, vamos subir aqui um pouquinho, vamos ver aqui, 55, não, então é aquilo lá mesmo, Vamos, vamos descer aqui, ó, vamos fazer o seguinte, 50, 40, a tendência dele é cair um pouquinho mais, ó, 9, opa, tem um, uuuh, mas é um 8, 5, deixa eu baixar mais um pouco aqui, já não tem, não, 33, é um 8, 5 aqui, é, então vamos subir só mais um pouco aqui, 36, ah lá, tá aqui, ó, opa, olha, mano, caiu, olha, caiu um 34 aqui, hein, 36, 37 E aí, já tem 2, ó, ó, 36, ó, 36 vendendo ali, hein, deixa eu ver aqui, 37, 38, ó, bom, aqui já 38, 27 minutos, 36, é, o 34 já foi, então é essa questão aí, pessoal, 36, ó, ó, 36 vendendo aqui, né, então, ó, aqui não, 36 não, ó, Seria o precinho dele agora, 36, ó, ó, caiu um 35, mano, tá vendo, ó, então tem que ir acompanhando aqui pra ver se você snipa um aí, vamos supor, caiu um 27, 25 aqui, já daria pra comprar, o que que nós fizemos? Triamos novamente aqui, ele tava 33, deu uma ligeira subida, agora tá, às vezes em propensão à queda aqui, né, mas, vamos ficar de olho, isso aqui você esquece, tá, que é uma possível transferência de coisas, aquele de cento e poucos mil lá, tá bom? Não é o preço dele, não, mas, vamos ficar aqui, então, vendendo a 36, vamos só confirmar aqui pra ver se já saiu, 36, ainda tá por aqui, ó, caiu de 35, mas tem lance, né, de 36, então, exatamente esse é o preço que ele tá neste momento de pesquisa, vamos ficar de olho, tá bom? Então, tenta usar aí pra 8, 6, a mesma coisa o volante, então, a gente pode entrar aqui, ó, só pra você ter uma ideia, deixa eu ver, 36, vai, deve estar um só, ó, esse aqui, ó, um aí acabou de sair, 35, vamos ver se tem alguns lances aqui, Aqui tabelaram, né, esse tá saindo bem, ó, 30, é, seria o preço, né, pessoal, 35 aqui, tá, 8, 6 dele, tá, deixa eu ver, 36, aí já tem bastante, aí, ó, tá, então, é aquele preço mesmo, hein, aquele valor mesmo, Mais, agora, né, nesse momento, então, 30, ó lá, ó, 35 aqui, beleza, mesma coisa, saiu de 25, 27, estamos no lucro, pegou e já vendeu, não segura, não, lembra que eu falo que a tendência dele é cair um pouquinho, né, então, vamos tentar aqui, ó, vamos tentar isso aí, pá, beleza, pessoal, esses são os melhores itens aqui de mercado, Acho que, é, pra isso daí, pá, bem aqui, eu recomendaria, de primeira aqui, esse aqui, né, a gente mostrou, é o único, é 184 aqui, muito bom, né, tava, tava 17 aqui no momento, Deixa eu ver 17, ó lá, ó, tá, 17 e pouco, vende, então, fica de olho nele aqui, ó, pegar mais ou menos abaixo de 15 ali, ó, já tá no lucro, ó, 16, não, vamos ver se tem algum lance próximo, esse tá saindo bastante, tá, Então, talvez, está aí, pá, aqui, já dá pra pegar e vender, no mínimo, 17, tá bom, depende muito do horário aí que vocês vão tentar fazer, certinho, vamos ler mais alguns comentários aqui, vamos lá, então, vamos lá, vamos lá, quem deixou os comentários, quem não deixou, já deixa, né, vai se inscrevendo no canal, deixa seu like, o Matheus Lima aqui, ó, primeiro, salve, valeu, Matheus, segundo ali, ó, Felipe Genuíno, de novo, segundo, é no outro vídeo, né, o Douglas Correia, admiro muito o seu canal, salve, O PG Enzo XD, quarto, e o terceiro, hein, terceiro, ó, não tá aqui não, hein, vamos lá, o Niverson Oliveira, tô quase nos 3 milhões, é, metade graças a você, abraço, os vídeos são sempre muito bons, e com essa a gente vai finalizando aqui, pessoal, espero que vocês possam aí, é, até, pegou pegado, vamos colocar assim, algumas dicas, né, vamos ver o que a gente já vendeu aqui, ó, o Hinaldo, tá, vendemos o Hinaldo aqui, beleza? Beleza? Show de bola, meus amigos, show de bola, vamos dar uma entrada aqui, ó, só pra gente ver mais umas questões aqui, ó, a gente perdeu 2 aqui, estamos tentando vencer esse, hein, ele tava mais ou menos 35, né, ó, vamos ver se a gente consegue pegar ele aí, vamos ver aqui, se nós já temos, ó, 16, vamos tentar aqui, ó, olha, mano, deixa eu ver, olha, os caras não deram, hein, vamos subir um pouco aqui, ó, vou até segurar aqui, mas eu tô com pressa pra tentar pegar o outro lance lá, vamos ver aqui, ó, Vamos ver, 14, ah, já tiraram lá, vou brincar, vamos ver aqui, 18, 18, 19, ah, mano, 18, 500, vamos ficar de olho, deixa eu ver se tem mais aqui, ó, o meu, 14, seria bom subir mais ele por uns 16 ali, hein, ó, 18, 19, ó, tem um 17 ali, vamos lá, Ó, olha, já tiraram aqui, deixa eu ver aqui, 18, ah, ó, tão tirando, hein, 19, 20, 21, vou deixar, aqui seria uma boa, né, Olha, mano, 19, 18, ó lá, ó, bom, não vou perder tempo aqui, eu vou deixar pra vocês aí, beleza? Dá pra sniper também, tá, pessoal? Se vocês virem aqui, ó, dá uma saída aqui rapidinho, ó, não deixa de fazer com ele não, tá, ó, tá fácil demais, ele tava mais ou menos uns 20, 20 e pouco aqui, né, ó, 20, olha, 19, ai, peguei, 19, 19, 500, vou tentar vender 21, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver se a gente pega um de 16 aqui, ele tá bom pra sniper, mano, muito bom, Então, tentei vocês aí, vou até jogar ele pra 21 já, já, vamos tentar colocar aqui já pra vender, ó lá, ó, vamos subir aqui, ó lá, 21, 19, 20, 21, beleza, show de bola, preciso vender esses aqui, ó, Vamos ver se já foram 20 aqui, ó, 1, mais um, 19, 250, ah, vai, já foi 19, ó, ai, mais uma, não vou pegar, 19, vou deixar, vamos tentar pegar aqui um de 18, ai, 20, ai, danado, vou deixar pra vocês aí, tá, que com certeza, ou, tá, danado, Vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar um de 16 aqui, eu vou sniper, hein, 16, hein, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, ou, danado, vamos lá, vou deixar pra vocês, tá, pra não esticar muito o vídeo, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês possam aí, é, fazer a festa aí com esses itens, fica de olho no canal, ou no grupo, ou no, no Twitter, que a gente vem com mais dicas pra vocês aqui, tudo bem? Então tá bom, se inscreva e tamo junto, um abraço!